Quero Seu corpo em meus braços Sem nenhum espaço Sem pensar em nada Quero Nós dois pelas ruas Assim como a lua Nas madrugadas Quero Nós dois sem destino Feito dois meninos Descobrindo a vida Quero Você nos braços meus Sem falarem adeus Sem despedida Eu quero sonhar Sentir seu calor Lhe dar minha vida Ganhar seu amor Eu quero sonhar Sentir seu calor Lhe dar minha vida Ganhar seu amor Quero Quero Nós dois sem destino Feito dois meninos Descobrindo a vida Descobrindo a vida Lhe dar minha vida Lhe dar minha vida Lhe dar minha vida Ganhar Ganhar seu amor Lhe dar minha vida Ganhar seu amor Lhe dar minha vida Lhe dar minha vida Lhe dar minha vida